quem fala com vocês aqui mais uma vez é o meu alfa sejam todos muito bem-vindos muito bem-vindos aqui no nosso canal e galera conforme eu havia prometido eu já venho trazendo para vocês aqui um guia rápido aí bem dinâmico de como vocês estão instalando aí seus ps vita o mod de copa do mundo catar 2022 que foi utilizado aí como base o fifa 14 do console para poder fazer esta modificação os créditos vai para o arido valentine beleza galera então bora para a nossa vinheta e antes de qualquer coisa galera não esqueça de ativar o sininho beleza para receber nossas habilidades nossas atualizações e se gostarem de nossos conteúdos já deixa aquele like para o nosso trabalho que eu vou mostrar aqui agora mostrando com vocês aqui brevemente como vocês fazem a instalação deste móvel desta modificação aí do futebol fica caposo para ele transformar no pipa capa 2022 vocês podem jogar aí no prestation pipa de vocês o aparelho precisa estar desbloqueado beleza galera outra observação é que apenas o modo exibição é que é possível poder curtir beleza ou seja só as partidas amistoso se vocês tentarem colocar outro tipo de modo de jogo pode ser que o jogo vai apresentar falhas e pode ser que ele crache beleza mas galera tá muito da hora tá dá para vocês divertirem bastante dá para poder simular bastante aí a copa do mundo dá para aproveitar ter todos os jogadores todas as atualizações para vocês as bandeiras os logos os uniformes entre várias outras coisas que vocês vão poder estar conferindo beleza vou estar deixando todos os links necessários aí na descrição do nosso vídeo para vocês estarem fazendo aí o download dos arquivos necessário para poder fazer essa modificação beleza então bora lá para vinheta galera e sejam todos muito bem-vindos muito bem-vindas e já antecipo aqui meus sinceros agradecimento a todos então bora lá bom pessoal após vocês terem descarregado aí o arquivo vai vim em rar né vai vim compactado aí o fio de copo catar 2022 vocês vão estar extraindo este arquivo aí na pasta beleza e dentro da pasta do fio de copo catar vocês vão observar que tem uma outra pasta aí PCS é 01 349 Ok essa pasta galera ela já é o jogo já com a modificação não precisa de vocês estarem descarregando o fio 14 para poder estar modificando ele vocês apenas vão baixar este arquivo tá e vocês vão estar colocando ele no diretório que eu vou estar mostrando para vocês aí agora tá para poder vocês estarem movendo esse arquivo diretamente para a memória do console de vocês depois de chuva vocês podem estar utilizando ou file zila que eu recomendo né para poder transferir via ftp ou até mesmo caso vocês não tenham computador e tem aí o smartphone compatível com cartão micro sd né e se vocês estiverem utilizando o micro sd aí no sd 2 vita vocês podem estar pegando o vossos cartões de memória memória micro sd e instalando mesmo no seu smartphone né e dentro lá do smartphone vocês vão ser possível fazendo o download diretamente pelo telefone com os links que estão na descrição do vídeo descarregando o arquivo dentro do próprio smartphone de vocês e fazendo a cópia exatamente desta pasta pcs é diretamente para o diretório que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora bom pessoal no vita shell a gente vai estar ativando a nossa conexão remota aí no ps vita ativando a controlação via ftp para gente poder estar transferindo o arquivo via pc via ftp recomendo aí o file zila para poder fazer esta a transferência dos arquivos beleza bom pessoal agora com o file zila aberto eu estou utilizando aqui a versão do file zila por tempo tá vocês podem estar utilizando a versão de preferência de vocês a gente vai fazer a controlação remota aqui no nosso ps vita conectando via ftp vocês vão estar adicionando o ip de vocês aí no rosto e a porta de conexão geralmente a porta de conexão ps vita mostra 1337 tá e o rosto aqui vai de acordo com a conexão de internet de vocês aí a rede de vocês pode ser que o seu ip seja diferente do meu e vocês vão conectar via ftp no seu ps vita ok tendo conectado galera vocês vão poder estar observando aqui ó que a gente vai ter aqui na nossa direita todas as pastas que representam lá a a memória interna do nosso cartão de memória ps vita ok entre elas vai ter a uma o deserto m0 r0 x0 entre entre outros né certo então o que importa para a gente aqui galera é apenas a pasta o x0 beleza então a gente vai estar abrindo essa pasta o x0 certo dentro da pasta eip tá app aí o ip é aqui que a gente vai estar colando a nossa pasta do arquivo do fifo onde por catar 2022 beleza como que vocês vão estar fazendo isso no meu caso galera eu já transferi o arquivo para cá tá não vou transferir novamente mas vou estar mostrando para vocês aqui ó vocês baixar aí o arquivo em rar descompactar aí com rar ou exemplo né você abre a pasta fifo onde por abre a segunda pasta fifo onde por catar 2022 português e vocês vão selecionar a pasta pcs e 01 1349 e vão simplesmente arrastar ela para esta área aqui beleza arrastando pessoal ele vai começar a fazer a transferência dos arquivos então observem esse caso não vai dar nenhuma falha na hora na hora da transferência na hora da conexão via ftp de vocês para poder depois não ter nenhum tipo de conflito no funcionamento do jogo então quando vocês transferirem a pasta pcs e é aqui para dentro da o x0 eip observe aí no file zila de vocês se não deu nenhuma notificação de falha de transferência de arquivo porque são vários arquivos pequenininhos tá demora um pouco é quase 4gb de os arquivos que a gente tem ali mas depois de transferir do igual a minha pasta já está aqui a gente vai lá para o ps vita para poder estar explicando para vocês como que vocês vão ter que proceder para que o jogo apareça lá no menu do ps vita de vocês aí para poder ser possível dar o arranque aqui no jogo beleza então a parte do file zila de transferir o arquivo é essa se vocês não tiverem um pc para estar fazendo né vocês podem estar utilizando um telefone que seja compatível né um um portátil que seja compartilho com cartão de memória smartphone tá e vocês vão estar entrando no link do download deste backup pelo próprio navegador do seu celular vão estar descarregando este arquivo e extraindo o mesmo dentro da memória do próprio telefone de vocês tá e depois no gerenciador de arquivos de preferência suas aí vocês vão estar movendo essa pasta pcs e 0349 para o mesmo diretório que eu mostrei para vocês aqui independente se vocês vão estar fazendo pelo telefone ou pelo computador o diretório tem que ser esse beleza pessoal no telefone de vocês é bem possível que vá ser criado no cartão de memória a pasta Android a pasta DC sim mas isso não interfere em nada não precisa de vocês apagarem essas pastas do cartão de memória de vocês essas pastas são criadas por causa exatamente do funcionamento do Android do telefone de vocês aí beleza então galera agora a gente vai lá para o PS Vita para poder estar mostrando para vocês como que vocês vão atualizar as informações para que essa pasta PCS é 01349 que é a pasta do FIFA Qatar 2022 seja reconhecido como um novo jogo instalado aí na memória do cartão né do PS Vita de vocês aí beleza então vamos lá galera bom pessoal agora aqui no PS Vita vou estar cancelando aqui a minha conexão FTP tá então como vocês podem ver todas as pastas que eu mostrei para vocês lá na tela do filezilla elas correspondem exatamente aqui no Vita shell ao x0 r0 tá então a pasta o x0 pasta aí vocês podem ver aqui ó aqui ó aqui aqui já vai estar o arquivo PCS é 01349 que ela no caso a pasta com os arquivos do FIFA modificado aí do mod tá então vocês vão deixar aqui na tela inicial do Vita shell de vocês vocês vão estar funcionando triângulo tá e vocês vão vir nessa opção refresh live área e vão confirmar com x ok vai dar uma mensagem perguntando se realmente deseja continuar né que pode levar algum pequeno tempo aí para poder fazer toda essa busca de uma nova informação vocês vão dar um e é confirmando com x vão esperar buscar tá no caso no meu caso aqui pessoal o meu eu já fiz o de vocês vai aparecer que foi encontrado um novo item tá no meu caso aqui eu já fiz essa busca e o FIFA Word já tá instalado na memória do meu PS Vita então não vai aparecer que foi encontrado um novo ficheiro um novo arquivo mas para vocês vai ter que aparecer galera se não aparecer é porque algo deu errado vocês volta aí os primeiros passos e ver o que que deu falha para vocês aí beleza mas seguindo passo a passo aí o que eu estou explicando vai dar tudo certo então vocês podem estar confirmando pode estar saindo do Vita Shell de vocês e logo logo aqui vai aparecer o World Cup Qatar para vocês beleza então assim que vocês fizerem essa busca refrescando a live área ali no Vita Shell a bolha do World Qatar já tem que aparecer para vocês e voilá está instalado o FIFA World World Cup Qatar 2022 em vossa espécie Vita beleza galera qualquer dúvida pessoal deixe nos comentários tá como vocês podem ver aí ó ele é trabalhado em cima do FIFA 14 tá é um onde né feito aí pelo amigo Valentim Tim beleza vai os créditos aí para o amigo muito obrigado aí por compartilhar com a gente esses outros arquivos tá e nos links aí galera vocês vão poder escolher a versão que vocês querem baixar do vosso vídeo de vocês aí se vocês querem baixar a versão com as legendas em inglês se vocês querem baixar a versão com as legendas em português já tem toda a atualização tá caso vocês tenham baixado a versão antiga que só continha a legenda em inglês e queiram instalar a versão da legenda em português não precisa de baixar todo o mod todos os arquivos sem refazer do zero não eu vou disponibilizar junto aí na descrição o link contendo apenas o arquivo de poucos cabais que vocês estarem baixando e fazendo a modificação levando este arquivo até a pasta lá né na OX0 basta Ape e assim que der uma mensagem falando que já existe a gente esses ficheiros desejo substituir vocês vão confirmar que sim aí vocês vão estar simplesmente atualizando a informação do mod de vocês para que ele passe a ter aí as legendas né tudo em português caso vocês tenham instalado a versão espanhol a versão toda em inglês e queira fazer a tradução versão pelo menos as legendas aí para ficar tudo em português beleza então galera eu espero que eu posso ter ajudado vocês aí de alguma forma intuitiva com esse tutorial tá deixe nos comentários se tiver ficado alguma dúvida que eu vou estar fazendo o possível para poder estar respondendo e ajudando vocês aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto